Dá tempo aqui, meu diretor. Recado do telespectador. Boa tarde, Nico. Sou o Lourdes de Estoflantoni. Moro no bairro Castro Pires. Nico, você sempre deixa meu dia alegre, com sua humildade. Sou sempre sua fã. Continue assim, Nico. Você vai longe. Vou onde? Ela tá falando longe do que ela fala. Rapaz, é viver bem. Obrigado, viu, Lourdes. Olha os aborrecidos aqui, eles são invejosos, né? Obrigado pelo seu carinho, tá? Por suas palavras. Você é um apresentador que eu admiro. Vou dar nota mil para você e sua equipe. Vocês merecem. Nico, manda um abraço para minha filhinha Isadora. Que gracinha, rapaz. E toda ela estica a sandalinha dela lá, ó. Ó, aí, ó. Ela ama ver você apresentando o jornal. Principalmente na sexta-feira, que tem a dancinha. Avisa para ela, viu, Lourdes. Para Isadora. Tá no Castro Pires. Que o Castro Pires, sexta-feira, vai balançar. Que nós vamos colocar um pi... Você vai ver. É, o quê? O Gabigol já separou, né, Gabigol? Ó o Pedrinha, a música do Pedrinha. Próxima. Aqui, macarrão feito de panela de pressão. Rapaz. Macarrão de panela. É, boa tarde, meu querido Nico. Hoje vamos de macarrão cremoso. Lembrei de você, bora. Eu amo esse macarrão. Quem faz isso para mim é o Jonathan, que está lá. Estados Unidos. E a Raiane também, que está nos Estados Unidos, aí. Os dois, ó. Aqui, manda um forte abraço para a Juliana. Que fez essa... A Juliana é minha filha? Né, não? Aqui, manda um forte abraço para a Juliana. Que fez essa delícia para nós. Somos aqui do Altinópolis. Ah, tá. Você anota mil. Um abraço para toda a equipe. Miriam Pimentel. Pelo amor de Deus. Uma hora dessa, Miriam? Nosso Deus. Ninguém aguenta, hein? Você tá doido. Nico, boa tarde. O melhor programa da região. O top das galáxias. Um grande abraço do Tião do Santa Rita. Alô, Tião. O Tião tava... Ah, ali é na... É no Centro GV Iluminado, né? Centro GV Iluminado. Próxima. Valeu, Tião. Nico, Deus possa derramar muitas bênçãos sobre sua vida. Eu digo amém. Amém. Manda um abraço para o meu cunhado. Hoje é aniversário dele. Canta parabéns para ele. O nome dele é Luiz Paulo. Nico, você anota mil. Adílis que tá falando. Parabéns para o Luiz Paulo. Que Deus te abençoe, Luiz. Vou pôr daí, não, Luiz. Não churrasco, não. Eu tô com compromisso hoje. Meu braço tá doendo também. Oi, Nico. Boa tarde. Aí está minha família abençoada. Domingo foi aniversário do meu esposo, Carlos. E o meu filho, Marcos. Manda um forte abraço para eles. Amamos o programa Balã Geral. Deus abençoe vocês. O meu esposo está perto do Marcos. Os dois... Quem é o Marcos? Os dois do meio. E quem é o Marcos? Quem é o do meio? Do meio é esse aqui, ó. Sou a Elisabeth, do bairro Morado do Vale, Coronel Fabriciano. Ô, Bete Loura, eu vou saber quem é. Quem é aí? E todos usam camisa de negócio de super-herói. Olha o maneiro. Hum? Todo mundo lá é super-herói. Aqui o Superman, ó. Bitelão ele, o Capitão América lá. E esse trem aqui é o quê? Esse aqui é o Máscara? Hã? Próxima! Boa tarde, Nico. Aline aqui do Veneza 2. Estou ligado sempre ao Balã Geral. Aline, um beijo pra você, Aline. Dá tempo a mais uma? Ah, não, né? Terminou o BG de hoje. Acabou, acabou. Acabou.